Oi gente, bom, olha aqui o dia novo. Vamos lá, como prometido no vídeo anterior, que eu explico porque eu sumi do meu canal, é um vídeo de comprinhas, comprinhas e presentinhos do meu aniversário, eu fiz aniversário no dia 24 de outubro e eu não fiz festa, mas fizeram uma comemoraçãozinha com bolo, vou deixar umas fotos aqui, do meu aniversário e eu ganhei um bônus, aqui o pessoal faz muito de dar como presente de aniversário um cartão presente do Ikea, foi a Ketem, a minha filha que me deu e eu comprei várias coisinhas, comprei também um móvel que eu tava precisando pra colocar a minha secadora de roupas, eu ganhei uma secadora de roupas no mês de setembro, no final de setembro o Paulo comprou, eu quero fazer um vídeo da minha minha procura, porque teve uma... todo o processo pra comprar, pra achar essa secadora que suprisse as minhas necessidades que eu queria. Aqui no inverno é frio, chove, então é bem necessário, como os países da... do norte da Europa, uma secadora de roupas e eu queria uma que secasse lã. Eu não tava nem muito interessada numa secadora que secasse, porque agora as mais modernas seca, que você não precisa nem mais passar. Já sai da secadora, já no ponto de você dobrar e guardar. Essa minha secadora faz isso, elas... eu não vou nem explicar muito aqui, porque eu quero fazer um vídeo só falando dela, mostrando ela e os programas e tudo mais. Então, vamos às comprinhas, que é o que interessa. Então, lá no IKEA, eu comprei, eu vou mostrar primeiro esse tapete, aqui são três tapetes, porque eu queria comprar um tapete grande pra minha cozinha, mas eu não encontrei nenhum que fosse, assim, bonito como eu queria, entendeu? Lá tem vários tapetes e vários preços, mas não era como eu queria, eu queria uma coisa bem artesanal. Então, eu achei esse daqui, mas como não tinha, tinha até um metro e oitenta, eu queria mais de dois metros, porque ela é a minha cozinha, né? É grande. Então, eu comprei três desse daqui com a intenção de costurar, de unir. Olha como ele é lindo. Só me lembrei da luz. A estampa são, ó, bem parecidas e depois eu vou unir e fazer o meu tapete aqui, esse daqui eu não sei quanto eu entendi. Ah, sim, ele é sessenta por noventa. Então, vezes três dá dois metros e setenta, né? Três vezes nove, vinte e sete. Então, ele é bem grande e eu gostei. Olha aqui. A Sophie ficou apaixonada por esse cachorrinho lindinho aqui. Esse cachorrinho aqui foi nove e noventa. Eu não vou lembrar muito dos preços de tudo, mas aquilo que eu vou lembrando, eu vou dizendo pra vocês. Aí eu comprei isso aqui, que é pra colocar maquiagem, esmaltes, eu coloco ali na minha gaveta e separo as coisas, né? Maquiagem. A gaveta de maquiagem já tá completa, tem umas quatro dessa aqui. Agora, debaixo, onde tem os esmaltes, coisa de unha e tava faltando uma. Então, eu comprei isso. O que mais? Eu comprei esse vasinho aqui, ó, pra colocar uma flor. Esse vasinho, se não me engano, foi um euro, eu acho. Ó, muito lindinho. Pra decoração, né? Comprei isso aqui, que é um vaso já dourado. Já tinha muita coisa pro Natal, decoração de Natal. E eu comprei esse vasinho aqui, que é pra colocar aquela florzinha de Natal, aquela vermelha. E comprei esse... Essa travessa, né? Eu não sei como chama. Essa forma aqui, de vidro. Uma travessa. Que foi apenas R$2,50, tá em promoção lá. R$2,50. Comprei também cabides coloridos, o guarda-roupa da Sofia, que tá precisando. Isso daqui foi um euro, um euro e noventa, eu acho. Não sei. Um euro também, esses quadros. Eu já tenho vários lá na sala, mas eu quero organizar. Aí eu comprei mais dois. Eu comprei esse aqui, que tava em promoção, que vem com duas fronhas. Ó. Esse daqui é aquele que coloca a... Aí eu não sei explicar. Agora me fugiu. Então é esse aqui. Pronto. Aí eu comprei isso daqui, pra lavar as garrafas de sugo, que a gente reaproveita. A gente lava a garrafa, a gente esteriliza, que é pra fazer de novo. Pra colocar o sugo, que a gente prepara o sugo caseiro, o molho de tomate caseiro. Então, assim que acabar o molho da garrafa, eu já lavo. E a esterilização a gente só faz mesmo no período que a gente vai fazer o molho. Quem acompanha o meu canal sabe. E tem vídeos aqui da família italiana fazendo molho de tomate em grande escala pro ano todo. Aí eu aproveitei e comprei esses panos de prato, que é um pacotinho que vem quatro. Comprei mais esses depósitos aqui de plástico, sem tampa. Eu peguei realmente sem tampa, que é pra colocar no móvel, né? Num armário que eu comprei pra secadora. Ó, aí eu coloco em cima e serve pra colocar produtos, meia, porque normalmente as meias que se perdem, eu não sei, elas saem caminhando sozinhas, se perdem as meias. Então, é pra colocar esse tipo de coisa. Aí eu comprei essas duas toalhinhas aqui, que é de rosto. Que ela se dipendura assim, eu coloco dipendurada. Que é pra Sofie enxugar o rosto dela, porque é tudo separado. Eu enxugo o meu rosto com papel toalha. Todo mundo aqui do meu canal que acompanha já sabe. Eu enxugo com papel toalha, porque eu tenho problema com acne. E pra evitar bactéria, esse tipo de coisa, eu uso papel toalha e jogo fora, que é descartável. Já a Sofie, não. Aí ela tem a toalhinha dela separadinha. E o Paulo usa aquilo que ele quer, ou a toalha que tá lá, ou papel toalha, menos o da Sofie, porque o da Sofie é só dela. Aí eu comprei isso daqui pra colocar papel toalha, mas pra cozinha. Eu tenho um no banheiro, né, onde eu coloco o meu de rosto. E esse daqui vai pra cozinha. Aí eu comprei esse porta-retrato, que eu quero colocar ali na estante com algum retrato. Esse daqui foi, acho que foi menos de um euro. Era muita coisinha. Bom, e eu vou deixar o móvel aqui, que eu comprei, pra colocar a secadora. E eu vou fazer algumas... Porque lá no Ikea, tu compra o móvel e depois tu pode modificar, fazer uma modificação. Então esse móvel aqui, como eu não encontrei um perfeito pra colocar a secadora, eu vou adaptar esse móvel aqui, a parte de cima que se abre, né, onde tem as portas, eu vou colocar embaixo. Vamos ver se vai dar certo. E se aí esse vídeo for pro ar e eu já tiver montado, eu deixo a foto aqui de como ficou, certo? Então é isso. Aqui tem a notinha, eu paguei 132,49 euros, todas as compras. Bom, agora vamos para roupas. Essa parte aqui foi que eu comprei. Há umas semanas atrás aí, antes de começar o trabalho. Esse sapato aqui que eu já usei, tem foto aqui com ele. Olha aqui, ele é bem diferente. Ele só tem zíper aqui, assim. Preto com branco. Ó. Põe uma comprinha. O que mais? Ah, eu comprei esse moletom. Esse daqui é cinza, eu comprei um preto também, mas o preto tá no cesto de roupa suja, que eu coloquei pra lavar. Que eu já usei. Aí tem mais o que eu comprei essas duas malhas aqui, porque o frio tá chegando. Mais roupa pra casa, pra talim, pra ir pra sogra e tudo mais. Coisa simples. Essa blusa aqui, que é azul. E tem mais essa outra aqui, que é preto. Pra usar mesmo com o moletom. Aí eu comprei essa roupa aqui, pra fazer ginástica, exercício. Ele é assim, tem esse detalhe aqui, azul. E a malha de cima, que eu coloco um top, esse daqui por cima. Eu não vou pra academia, eu faço exercício em casa mesmo. Aí isso daqui foi presente da tia. Que é uma jaquitinha, ó. De frio. Da tia lá de Roma. E assim. Se tiver foto, eu vestido, eu vou deixar aqui. Aí tem mais o que? Ah, sim. Isso daqui eu comprei. Eu esqueci o nome disso aqui. Mas ele é bem quentinho, é pra usar por cima. Eu ainda não usei esse. Coloco uma blusa preta. E só isso daqui por cima, pra esquentar. Se usa muito no sul do Brasil isso aqui. O que é mais? Aí da Enza. A Enza me deu esse presentinho aqui. Que é um cardigan. Olha aqui. Não tem botões. Ele é abertinho. Bem quentinho também. Azul. Ah, isso aqui é comprinha. Eu já tô misturando tudo. Comprinha, presente e tudo. Isso daqui eu comprei na... Nessa loja. No dia que eu fui fazer as compras pra casa. Dava até em promoção. R$7,99. Depois eu corri lá pra pegar a outra, mas não tinha mais. Olha aqui. Esse jeans. Muito barato. Nessa loja tem muita coisa bonita. Muita coisa legal, assim, jovial e tudo. É muito baratinho. Aí eu comprei também esse Legs. Esse Legs aqui tava no preço normal. R$9,99. Eu não sei se tem mais, porque já faz uma semaninha. O Legs, ele é bem... Ele é bem quentinho. Então, essas foram as minhas comprinhas. Ah, as comprinhas de maquiagem. É um vídeo à parte. Eu comprei na Kiko. Algumas coisas que eu tava precisando. Porque eu tenho muita, muita maquiagem. Então, eu comprei, basicamente, assim, algumas novidades e outras coisas que eu tava precisando. Vai vir depois desse vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de deixar o joinha aqui, ó. Até o próximo vídeo. Um beijão a todos e tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.